Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E ela só vai continuar se vocês deixarem o like agora no vídeo, beleza? Bom, galerinha, aqui embaixo vai ter o canal do Trevor, velho, ele que me ajuda a gravar os vídeos, os vídeos só saem por causa dele, tá ligado? Então, velho, passa no canal dele e se inscreve que eu vou fazer uma brincadeira, galera. Quem se inscrever no canal dele, mano, vai lá, se inscreve, ele vai selecionar algumas pessoas que comentar no último vídeo dele, velho. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas pessoas, vou mandar salve aqui no Boruto, ou até mesmo, mano, pegar pra fazer algum personagem, se tiver microfone bom, não sei. Mas você tem que se inscrever no canal dele, demorou, galera? Então, mano, o primeiro link aí na descrição vai ser o canal do Trevor, então, mano, passa lá e se inscreve e também deixa o like nos vídeos dele, que é muito legal, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo pra se inscrever no canal dele e também conto com o like, demorou? Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham curtido, valeu, valeu e tchau! Eu nem acredito que a gente já acabou tudo, Alan. A gente conseguiu prender o Mewtwo lá, a gente conseguiu devolver a vida de Arceus, eu nem acredito nisso. Tô até aliviado já, né? Mas eu queria ter os meus poderes ainda. Para, não pode ficar pensando muito nos poderes, a gente começou a ficar muito sedento por poder. Eu não consigo pular agora, olha isso, eu não consigo pular mais. Mas a gente começa a ficar que nem o Mewtwo do mal. Você fala louco por poder? É! É verdade, mas eu ainda acho que o Mewtwo do mal, ele pode ter se arrependido, sabia? Não, você não pode pensar em libertar ele, não faz isso. Você não viu que ele tava meio tranquilo, meio calmo por ficar preso lá? Não sei. Você sabe como é que ele é, ele é traçoeiro. Ai, mas sei lá, às vezes as pessoas merecem uma segunda chance, eu não sei. Você e sua bondade demais, né? Ai, tá, eu não vou pensar em libertar ele, porque ele fez muita maldade pra mim e pra minha família. Mas tá, mas... O que você tá pensando fazer agora? Ai, não sei, quero chegar em casa, ficar tranquilo. Será que a Bonnie vai estar aqui já? Será? Vamos ver. Ai, meu Deus do céu, cadê? Bonnie! 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 Ai, ela não tá na banheira. Por que ela fez uma banheira no meio da casa? Eu não sei. Né, do lado da cama, que molha tudo a cama. Ai, meu Deus do céu, tá, cadê ela? Bonnie! Aqui embaixo. Bonnie! Ai, meu Deus do céu. O que foi? Não sobe aqui, não, não, não! O que é? Para de olhar. Por que que ela tá assim? Opa, ali? Será que ela perdeu tudo pra ela voltar pra essa dimensão? Para de olhar! Desculpa, desculpa. Ai, eu acho que eu sei por que que ela tá assim. Por quê? Porque ela tava sem os poderes de Arceus e pra sair daquela dimensão ela deve ter perdido tudo que ela tinha. E a gente tava meio que protegido com os poderes de Arceus. Será que ela perdeu até os pokémons dela? Não, né? Ai, será? Ai, não sei. Ai, se ela perder ela, ela ia ficar muito brava. Ai, meu Deus, eu não quero nem ver quando ela acordar. Mas, tá, eu consegui ver na memória do Arceus antes da gente entregar os poderes. Que eles vão ficar alguns dias assim. A Bonnie, o meu pai, a sua mãe não sobe aqui. Então eles vão ficar alguns dias inconsciente. Então eu tenho uma ideia. Não sei se você sabe, mas eu meio que pedi a Bonnie em casamento. Você pediu a Bonnie em casamento? Ah, já não sabia disso? Não. Ai, sim. Eu pedi há muito tempo atrás, porque eu não tava derrotando o Mewtwo pela primeira vez. E eu achei que eu ia morrer, então eu pedi ela em casamento. E você vai fazer um casamento? É, eu vou ter que casar... Ai, meu Deus do céu. Então você vai convidar uma pessoa aí, né? Quem? Ah, tu sabe, né? Quem? Ah, tu sabe. Ah, sim, claro que eu vou chamar. Ah, eee? Ah, é claro que eu vou chamar o Red. Ah, como assim? O que foi? Você não vai mais chamar ninguém assim? Hum, tu pensamos... Ah! Você tá falando do irmão da Bonnie, né? Ah, sim. O que foi, Alan? Você não vai mais chamar ninguém mesmo. Ah, já sei. Eu tenho que chamar a... A Serena, minha mãe? Eu! Tenho que chamar eu! Ah, mas é claro que eu vou te chamar, Alan. Ah, nossa. Você... Nossa, você não lembrava de mim. Ah, você acha que eu ia te chamar? Ai, velho. Mas olha lá, tem um livro lá. O que é que é que é livro lá? Que livro? Ai, isso daqui é muito tempo atrás, esteve aqui. Ai, meu Deus do céu, meu Mewtwo. Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo passar pra lá. Há muito tempo atrás... Vou pegar isso aqui. É seu, isso? É, eu botei aí. Ah, foi o seu negócio, foi o seu recado. De muito tempo atrás. Sim, sim. Mas tá, então eu tenho que comer... Por que que você tá olhando fixamente? Eu vou matar você. Não, então... Ó, o negócio é o seguinte. Você vai fazer uma festa, né? Aniversário, né? Sim, sim. Eu vou começar os preparativos agora, então. Porque quando a Bonnie acordar, vai estar tudo pronto pro casamento, então. Então tu fica aí que eu já volto. Vou fazer uma coisa muito importante, tudo bem? Ai, o que que você vai fazer que é tão importante assim? Fica aí. Ai, tá bom. Tá, tudo bem. Pro meu casamento, eu vou precisar chamar algumas pessoas. Mas a mais importante delas, eu acho que vai ser o meu pai. Eu tenho que encontrar ele em algum lugar. E é bem provável que ele esteja sem as memórias dele. Tá, então eu tenho que fazer algum plano pra achar o meu pai nesse mundão. Tá, será que algumas memórias ele vai ter? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ai, eu não tenho mais a memória de Arceus, isso é muito ruim. Ai, que droga, que droga. Eu queria ter as memórias de Arceus, mas eu não tenho mais. Tá, pensa, pensa, pensa. Eu preciso achar o meu pai em algum lugar desse mundo. Calma, deixa eu pensar. É bem provável que ele esteja em canto. Não sei, eu não sei. O que ele pode estar fazendo sem memória? Tá, então a gente voltou meio que a estacar zero. Eu preciso encontrar ele em algum lugar. O que o Alan está fazendo? Onde casa? O que foi, Alan? Onde você estava? Eu estava fazendo uma surpresa pra você. Ai, meu Deus do céu. Lá vem, lá vem, lá vem. Vem cá, eu quero te mostrar o presente que eu te comprei. Você comprou um presente pra mim? Sim, de casamento. Já? Claro. Ah, é uma geladeira nova, certeza. Você sabe, é uma geladeira nova, né? Não, não é uma geladeira nova. É uma televisão. Não é uma televisão. É uma Master Bowl. Ó. Você me comprou grama. É mentira. Ai, meu Deus do céu. É mentira. Olha só o que eu te comprei de verdade. Ai, sai, Pokémon. Ai, esse Pokémon. O que você comprou? Ai, eu vou te mostrar. Pera aí, que Pokémon veio querer batalhar comigo. Tá, eu vou te mostrar agora. Tá preparado mesmo? Ai, tô. Lá vem. O que que... Monociclo. Nossa, que nervoso. Nossa, é melhor aprender de aniversário. Meu Deus, eu vou andar pra todo lugar com ele agora. Olha que nervoso, olha que nervoso. Nossa Senhora. É bem mais rápido que andar normal. Vai parecer que você tá com poder de novo. Nossa. Você pensou tudo isso pra mim, Alan? Sim. Isso vai suprir a falta que você tinha da sua velocidade. Nossa, eu vou deixar ele até aqui dentro de casa. Nossa, que legal. Obrigado, Alan. Ah, de nada. Você é meu amigo. Nossa, é o melhor presente em um monociclo. Meu Deus do céu. Gostou mesmo? Eu gostei. Nossa, muito legal. Mas, Alan, tem um problema. O que? Já que eu vou preparar essa surpresa pra Bonnie, eu meio que queria que o meu pai, ele viesse por casamento. Então eu tenho que achar ele. Você me ajuda a achar ele em algum lugar? É claro que eu vou te ajudar a achar. A gente sempre tá junto nessa. Então tá. Então vamos lá pra canto. Eu acho que ele deve tá pra lá. Nossa, é verdade, encanto. Eu acho. Eu ajudo que ele tá lá. Então vamos lá. Vamos lá. Com certeza a gente vai lá. Vamos. Tá. Eu acho que a Bonnie não vai acordar. Vamos lá, então. Ai, ela vai demorar alguns dias aí pra acordar, eu acho, né? Eu acho que sim. Beleza. Então vamos lá. Eu vou comer o meu tio, mas espero que ninguém veja. É, eu vou fazer que nem você. Já que tu tá sofrendo perigo, eu vou comer o Articuno. Ai, então vamos então pra canto. Já que foi encanto que eu peguei o Articuno. Você pegou encanto, ele? Claro, eu fui pras geleiras de trás de Viridian. Ah, que legal. Então vamos lá pra lá. Vamos lá. Vamos lá.